Bom dia, meu nome é Felipe, gostaria de convidá-los ao canal Turismo em Brasil Se gostar do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos Não esqueça, se for comprar pela internet, clique no link da Amazon, embaixo na descrição Tchau, excelente semana, muito obrigado, vamos começar Tchau Tchau Fazer um pouquinho de perna, apare o leg press dos Flintstones, São Vicente Olha que beleza Olha lá, onde que vamos? 200kg aqui A gente vai revisando perna Faz um pouco de bíceps Depois eu vou fazer flexão de braço E olhando a paisagem Tchau 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 Essa é lotada, é lotada Muita gente de fora que eu não conheço Minha semana inteira Não lembro de serviço Só os barraqueiros, né? O barraqueiro é que tá todo dia tá aí Só na chuva eles não vêm Inclusive o seu amigo de dois ou três é seu amigo dele Tanto tempo já Muitos casais, famílias E aquela famosa, né? Lua, Marte, Saturno Constelações Quanto mais série, mais trinca Então vou fazer mais série Quanto mais repetição, mais trinca No sol ainda Olha, galera, já era Agora eu vou correr e nadar Subscreva no canal Se for comprar na internet Use o link abaixo